Boa noite, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores da TV Jovem Pan News, amigos do Pino do Ziz e Ricardo Salles. Bem-vindos a mais um fechamento Toro de Ouro. E hoje, o nosso lindo Torinho pegou o urso feio pelo quarto pregão consecutivo, o que não acontecia desde o dia 8 de outubro. Foi a última vez que o Ibovespa B3 subiu quatro dias seguidos e o urso feio nem apareceu hoje. Foi alto o dia inteiro. Fara, urso! O exterior favorável ajudou e muito. Na média, as bolsas da Europa dispararam 3%. É bastante. A Nasdaq saltou 2,5%. Foi um rally daqueles lá fora que contaminou positivamente a nossa bolsa. Os investidores do mercado continuaram as compras com a redução dos receios com a Omicron, depois que estudos revelaram que a variante da Covid-19 produz apenas sintomas leves, renovando a confiança no consumo e a busca por viagens. Só a expectativa de que a PEC dos precatórios pudesse ser fatiada que atrapalhou um pouco os ganhos e limitou os ganhos do Ibovespa. Mas note, ele ficou o dia inteiro no positivo. Só arrefeceu um pouco. O presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, não descartou essa hipótese. Se fatiar, vai demorar mais para negociar e aprovar o texto. A alta das commodities, caso do petróleo e do minério de ferro, que saltou quase 7% nessa madrugada lá na China, voltaram a sustentar os ganhos de Petrobras e Vale, as ações que mais puxaram o índice Ibovespa B3 hoje. A Petrobras sobe a três pregões seguidos e avançou, mesmo depois da aprovação do projeto na sua política de preços, que passou hoje em comissão do Senado. A aproximação do recesso legislativo deixa pouco tempo para que o projeto avance. E isso trouxe um certo alívio. Na contramão ficaram os bancos. Eles reagem a um relatório da consultoria McKinsey, que mostrou que metade dos bancos do mundo, 51% dos bancos do planeta, operam com retorno sobre o patrimônio abaixo do custo de capital próprio. Ou seja, os bancos têm dificuldade para remunerar os seus acionistas em meio a juros baixos e competição elevada. Mas a gente sabe que aqui no Brasil os juros não estão tão baixos, nem a competição é tão elevada, não é mesmo? Então, foi uma contaminação de fora que pode se reverter num futuro próximo. Olha no lance! O real também teve um dia bastante positivo com a melhora pelo apetite a risco global. O dólar se afastou dos 5,70 que andou rondando nos últimos dias e tombou com força. A alta dos preços da commodities ajudou nessa queda do dólar. Lembrando, como as commodities são cotadas e negociadas em dólar, quando os estrangeiros compram as nossas commodities, eles vão ter que vender mais dólares para comprar a mesma quantidade de commodities, entende? E se vendem mais dólares, o preço do dólar cai. E como as commodities subiram, os especuladores se adiantaram, venderam dólar na frente e o dólar caiu. E no fim do dia, o Ibovespa B3 terminou o dia com 0,60% de alta, 0,66 para ser exato, aos 107.558 pontos. Já o dólar recuou 1,30% e terminou o dia cotado aos R$ 5,61 na mínima do dia. E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente fala aqui no Fechamento Toro de Ouro e como que pressionam as marés dos mercados, como mexem na bolsa, no dólar e nos juros, acesse a newcursos.com.br e invista no curso Toro de Ouro, o melhor curso de indicadores econômicos do Brasil. newcursos.com.br Use o voucher de desconto fechamento e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de R$ 75,00 por mês. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba pablospaier, arroba pablo, S-P-Y-E-R. Gente, é isso aí. Nos vemos amanhã aqui na Jovem Pan, no Minuto Toro de Ouro, no Jornal da Manhã. Eu sou o Pabllo, boa noite. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Fechamento Toro de Ouro, com Pabllo Spayer.